Oi gente, hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente aqui no canal Pra quem não sabe, eu sou formada em moda já tem uns anos E já tem também aqui uma playlist cheia de vídeo pra quem quer sobre faculdade de moda Várias dicas diferentes, eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser conferir E aí no vídeo de hoje eu separei algumas dicas pra quem vai começar a fazer a faculdade de moda Coisas que eu queria que tivessem me falado antes de começar o curso Eu comecei a fazer esse tipo de vídeo principalmente pela falta de informação que ainda tem na internet Hoje em dia é muito mais fácil você saber mais sobre a faculdade de moda do que quando eu comecei Mas mesmo assim ainda são poucas informações, então eu resolvi começar a trazer um pouco da minha experiência pra cá Então hoje eu vou te contar 5 dicas que eu queria saber antes de começar a faculdade de moda A primeira delas é faça muitos cursos Se você vai tirar aquele ano sabático que algumas pessoas tiram entre o ensino médio e a faculdade Aproveita esse ano pra fazer curso Procura coisas que você se identifica dentro do curso de moda Sei lá, você gosta de desenho? Faça curso de desenho de moda Existem vários, vários lugares pra você fazer com vários preços Se você gosta da parte de costura, modelagem? Faça curso Se você gosta da parte de pesquisa de tendência? Faça curso Quanto mais curso você tiver, você vai ter um campo maior de conhecimento Mais conhecimento, mais prática naquilo pra quando você entrar na faculdade Você já vai ter um passo à frente dos outros alunos E isso conta muito na hora da faculdade e na hora do estágio e do mercado de trabalho Eu fiz curso, fiz alguns cursos Eu fiz curso de modelagem de costura Eu fiz curso de desenho Eu fiz curso... gente, eu fiz um monte de curso Que me ajudaram depois quando eu quis fazer a faculdade, durante a faculdade E que também contaram muito quando eu comecei a trabalhar com o moda A segunda dica é Tenha uma boa relação com seus professores Os seus professores, além de professores Muitos deles podem ser ou se tornar colegas de trabalho Então é fundamental que além daquela relação aluno-professor Você tenha uma relação de amizade e de confiança com eles Eu tenho professores que eu converso até hoje Professores que me ajudaram muito na faculdade Que me ajudaram depois e que me ajudam até hoje São professores que quando eu pego algum trabalho de moda Algum frila, alguma coisa Eu vou lá perguntar Eu pergunto sobre como cobrar Eu pergunto dica Eu tiro dúvida até hoje Quatro anos depois que eu me formei Então ter uma boa relação com o professor Conta muito na faculdade E pode te ajudar a ter outras oportunidades A terceira dica é quanto ao material Material para a faculdade de moda é caro Você usa papel, você usa régua Você usa um monte de coisa que custa caro Então a dica é Comprar esses materiais com os alunos que estão se formando A maioria deles não vai usar aquelas réguas depois Não vai usar os livros depois Claro que tem livros que a gente usa para a vida Como eu tenho até hoje Mas tem livros que a gente realmente só usa naquele período do curso Então procurar os alunos que estão se formando Para comprar material usado Sai muito mais barato E você ainda ajuda alguém que está acabando a faculdade Então sempre procure Ou pergunte ao professor Ou vai na cara de pau Pergunte para os alunos mesmo Porque quase sempre os formandos vendem os materiais A quarta dica é que você entre na faculdade Sabendo costurar Eu entrei no primeiro período, fiz o curso Então praticamente passei a faculdade inteira sabendo costurar E isso conta muito Primeiro, você consegue ter uma noção melhor na hora de criar as peças Então você sabe o que é possível e o que não é possível de ser feito E dois, você economiza muito dinheiro e estresse com costureira Costureira é um bichinho difícil de você encontrar Costureira boa Costureira que não cobre uma fortuna E costureira que entenda o que você está mostrando no desenho É muito difícil, eu digo isso não só com experiência de faculdade Mas com experiência de trabalho também Eu lidava com costureira todos os dias E era muito difícil só elas acertarem Então quanto menos você depender de uma mão de obra externa, melhor Eu fiz praticamente todos os meus trabalhos da faculdade Eu mesma que modelei, eu mesma que costurei Isso me fez economizar muita saúde e dinheiro Eu só não costurei o meu TCC porque eu não tinha a máquina E mesmo assim deu problema e deu estresse no final do curso Então entra na faculdade sabendo costurar A quinta dica não é só para a faculdade de moda Mas para qualquer faculdade Falta o menos que você puder Na escola a gente pode faltar quantos dias a gente quiser Que não vai ter problema Só que na faculdade você tem uma porcentagem de falta Se não me engano são 25% Isso às vezes dá 3 aulas, às vezes dá 4 aulas Se você faltar, amor, você vai reprovar por falta Isso real, isso acontece Então quanto menos você faltar, menos risco de reprovar E menos conteúdo você perde Porque não é igual a escola que passou hoje e amanhã vai passar de novo E depois amanhã vai passar de novo Cada dia é um conteúdo novo, diferente Então falta o menos que você puder Só falta mesmo quando necessário Quando doente, quando alguma coisa desse tipo E se faltar por doença, pega o atestado para essa falta ser abonada Essas são algumas dicas que eu queria dar Para quem está começando a faculdade de moda Para quem pensa em fazer Manda esse vídeo para aquela amiga que tem o sonho de fazer faculdade de moda Manda um vídeo para ela que eu sei que vai ajudar Deixe aqui embaixo nos comentários O que você queria saber antes da faculdade Independente do curso que você fez O que você queria que alguém tivesse te contado Conta aqui embaixo nos comentários para mim E não fecha esse vídeo sem clicar no gostei E se inscreve no canal se não for inscrito Um beijo e até o próximo vídeo Tchau